E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez o vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje é especial, é aquela famosa torreta, olha isso aqui galera, olha isso, nós vamos estar concluindo ela, finalizando, completando o que é que seja aí galera, eu não sei como é que tá escrito ali, e vamos com tudo galera, mas antes de a gente completar ela aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, vamos bater uma meta aí de mil likes galera, vai aqui embaixo aqui ó, aperta o dedinho pra cima no joinha aí, dá essa moral tá, se inscreve no canal e marca aquele sininho se você ainda não se inscreveu tá galera, então é essa parada aí tá, gostaria muito de deixar bem claro pra vocês que o YouTube tá carne de pescoço, não tá ajudando o tubarão, então galera, se não receber notificação, segue a programação do canal, 12 horas, 16 horas e 20 horas aqui no canal tem vídeo, grupo do Facebook, link na descrição tá galera, então eu vou pegar meu controle aqui pra gente, sem enrolação aqui, vamos lá galera, vamos lá, vamos apertar um teco, teco, teco aí ó galera, e aperta aí galera, olha isso daí ó, tô boladão aqui, já vou partir pra nossa gameplay também, logo depois disso daqui tá, nós vamos colocar aqui ó, vamos colocar essa paradinha aqui ó, beleza, show, não sei como é que ela funciona, eu sei que teve muito youtuber que já fizeram aí, mas eu não vi nenhum vídeo tá galera, não estou mentindo, falando sério, não vi nenhum vídeo, vamos botar aqui ó, beleza, show de bola, eu fiquei um tempão, perdi um tempão aqui pra poder colocar as paradas aqui né galera, galera, porque demora pra procurar aqui na casa do tubo aqui, é uma zona, beleza, olha os fios aqui, vamos colocar os fios, vamos colocar as coisas mais fáceis primeiro tá galera, essa parada aqui é facinho, beleza, agora isso aqui é complicado tá, apesar que você consegue hoje, tu consegue armário pra caramba, até essa chavezinha aqui galera, foi um perrengue pra mim conseguir ela na bancada, se eu não me engano, bancada de armeiro lá, foi carne de pescoço, isso aqui a gente consegue de boa tá galera, galera, deixa no comentário como é que tá o evento do invasor cara, se tá maneiro, se não tá, tem um tempo pouco eu não trago, diz aí no comentário se vale a pena ou não, eu trazer o evento do invasor tá galera, vamos pegar aqui ó, infelizmente só deu pra gastar isso daqui tá galera, só deu pra gastar a metade, mas deu pra gente tirar uma ondinha, bate uma tristeza cara, que pra conseguir essa arma aqui é difícil, só consegue ela lá no bunker lá, essa peça aqui é carne de pescoço, tem que ralar no bunker pra conseguir alguma coisa tá galera, vamos colocar aqui ó, beleza, e o circuito galera, e o circuito pra gente finalizar, olha isso que lindo galera, olha que lindo ó, vamos clicar, caraca, tá lindo demais, essa é a primeira torreta tá galera, vamos colocar aqui um, finalizar aqui galera, finalizamos a torreta, rapaz, a bichinha é bruta mano, a bichinha é bruta, opa, tem uma paradinha aqui ó, tem umas paradinhas aqui, chavinha, combustível 20, beleza, pera aí, pera aí, deixa eu ver aqui uma parada aqui, que ela tá mal posicionada aqui né galera, vamos clicar aqui ó, Hum, o raio de ação dela é miudinho galera, ó, um, dois, três, tem que ser assim a raio de ação dela? Mildinho galera, miudinho, quem vier dali, Deixa eu ver aqui galera, deixa eu ver aqui ó, beleza, ela tá caída né, será que a gente tem que botar um combustível nela aqui, vamos botar um combustível nela aqui, combustível a gente tem bastante aqui né galera, beleza, show, cadê? Combustível, vamos botar um receber um combustível aqui, vamos ver como é que funciona ela com combustível, Opa, isso aqui é o que? E olha lá, Uma hora, E agora ela já tá carne de pescoço galera, como é que funciona ela? Dá pra gente, vamos botar um melhorar aqui pra ver, Rapaz, pra melhorar ela, Circuito galera, Circuito, 40 peças da cidade aqui, Eu tenho um circuito, Ih, moleque, Eu vou melhorar ela pro nível 2, Ah, vou, Eu tenho que correr atrás dessa peça aqui galera, Essa peça aqui eu tenho que correr atrás, O resto, Eu consigo cara, Eu consigo, Rapaz, Mais 10 de dano, Mais 300 de vida, Vai até qual nível galera? Deixa aí no comentário qual nível que a gente consegue aí, Porra, Curtinho galera, Curtinho, Isso aqui é o que galera? Combustível, Durabilidade, Combustível, Pô, Tu tem que encher essa parada aqui de combustível, Vamos ver, Vamos ver aqui, Ah, Você enche ali, Dura 2 horas, Vamos ver, 3 horas e pouco, Porra que fia, Tá de sacanagem com a nossa cara, Né malandro? Que isso cara, E isso aqui? Isso aqui seria o que? Essa chavinha aqui, Tem as pecinhas ali, Tem a chave, Agora eu não sei galera, Agora eu não sei, Deixa eu no comentário aí, Pra que que serve essas paradas aqui, Tá galera? Eu sei que essa parada aqui é pra encher, Se eu tivesse peça sobrando, Eu colocaria aqui, Eu não sei galera, Deixa eu no comentário aí, Que que vocês acham aí, Tá galera? É moleque, Vamos botar um melhorar aí, Caraca moleque, Cancelar, Não mudou nada, Tá galera? Não muda nada no visual aqui, Beleza? Beleza, Show de bola, Olha ela como tá garoto, A bichinha tá, Carne de pescoço, Olha isso, Rapaz, E agora eu fiquei na dúvida aqui, Qual a melhor posição que eu coloco ela, Hein galera? Galera, Vamos ver aqui no mapa aqui, Galera, Vamos ver aqui no mapa aqui, Eu queria botar por aqui assim, Galera, Porque aqui tem nosso cofre, Beleza? Botar, De repente, Botar uma aqui, Até quando a gente consegue colocar outra aqui, Né galera? E outra aqui, Será? Ó, Não sei se pode botar mais duas, Ou três, Não sei, Colocaria uma pra cá, Não sei, Deixa no comentário aí galera, O que vocês acham aí, Caraca, Topzera galera, Vamos fazer o seguinte agora, Vamos partir pra nossa gameplay aqui, Que a gente vai invadir qualquer coisa dessa daí, Tá? Vamos invadir qualquer coisa dessa daí, A gente partir com tudo aí, Que, A gente não pode ficar só na parada da torreta não, Porque a gente precisa de recurso, Tá galera? Se eu ficar fazendo, Já não tenho muito tempo, Se eu ficar gravando, Somente a paradinha que a gente fez ali, É cinco minutinhos de vídeo ali, E vamos trazer ele pra cá galera, Vamos trazer ele pra cá, Vem neném, Vem, Vem pra torreta, Vem, Será que a torreta funciona aqui ó, Vem filhote, Vem, Será galera? Mas é só sangue, Sangue quente né, Zumbi não tem sangue quente, Tá morrendo no espeto ali, Zumbi não, Caralho, Ele morreu, Porra, Burro pra caralho, Acaba de ficar caído aí, Tá maneiro, Tá maneiro, Tem que ser boot mesmo, Tem que ser aqueles invadores lá, Porra, Mas aí vai prejudicar a nossa paradinha ali, Será que o, O cara tá aqui? O cara não tá aqui ó, Nós temos a parada aqui ó, Vamos pegar a machadinha de ferro galera, Vamos pegar a machadinha de ferro, Pelo menos a gente faz alguma coisinha lá, Tá galera? Vamos pegar a pistola mesmo, Qualquer coisa, Beleza, Show de bola, Vamos que vamos galera, Haha moleque, A primeira torreta tá pronta, Beleza? Agora eu não sei se vale a pena evoluir ela, Ou, Fazer outra né, Beleza, Porque nós já temos o sensor ali, Melhor fazer outra né galera, Melhor fazer outra aí, Vamos exibir aqui o evento aqui, Show de bola, Vamos pegar essas paradas aqui, Galera, Joga, Joga o jogo, Tá galera? Joga o jogo, Vai no vendedor, Vai ali na caixa de ajuda, Joga o jogo, Pra você conseguir muito itens, Muitas armas, Tá galera? Porque lá no vendedor, Cara, Cara, Porra, Vocês viram fazendo vídeo de vendedor aí cara, É muita caixa que a gente abre, Tá galera? É muita caixa mesmo que a gente abre, É muita arma que vem ó galera, Vem os dois jogos de uma vez aí ó, Vamos, Vamos, Vamos fritar logo os dois aí ó, Show, Beleza, 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 Vamos, Ih, 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 Show, Pospe aí parceiro, Pospe, Mas já detonei, Vai, Puspe, Já ia falar besteira né galera, Vamos pegar essas cordas aí, Beleza, Qualquer coisa a gente pega, Joga fora depois né galera, Os dois barulharam aqui bonito, Vamos pegar aqui o, Nossa caixinha de, De ajuda aqui galera, Porque é importante, Tá galera, É importante você pegar aquelas, Armas usadas, Tá galera, E você utilizar no seu farm, No dia a dia, Beleza, Beleza, Pegou um facãozão aí ó, Esses itenzinhos aqui ó, É, É de grande, Ajuda tá galera, De grande ajuda aí, E vamos ver aqui ó, Vamos ver aqui ó, Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa no mapa, Tá, Você, Era pra zerar essa floresta aqui, Tá galera, Vocês eram pra zerar essa floresta aqui, Que é muito importante pra vocês, Tinha que aproveitar essa caixa de ajuda, Que é fraquinho, Você limpa tudo, Madeira, Parada toda, Tá galera, Nós estamos precisando de madeira, Beleza, Estamos precisando de madeira, Então, Eu vou aqui na floresta nível 3 aqui, Eu vou fazer o seguinte, Eu vou na floresta, Nível 2, Porque eu quero fazer a fortaleza pra vocês, E não vou demorar hein galera, Essa semana eu trago, A fortaleza pra vocês aí, Beleza, Botar um correio aqui, Floresta nível 2, De boa, Suavemente, Não precisa ir na 3, Tá galera, Na 3 é muita ignorância, Entendeu, Você perde muita arma ali, Não vale a pena, Beleza, E vamos farmando aqui, De boa aqui, Tá galera, Não sei se você estiver atrás de, Toro de Carvalho, Aí você vai na 3, Se não galera, Vai pegando essas paradinhas aqui, Ó, Ó, Eu vou pegar o zumbi todinho aqui, De boa, Beleza, Vamos lá, Vamos dar uma volta olímpica aqui, Que eu quero pegar os verdinhos, Os verdinhos que aparecer, Depois o que que acontece, Eu dou a minha voltinha olímpica aqui, Os verdinhos apareceu, Depois eu começo a invadir a, A base aí, Tá galera, Isso daqui, É dica para iniciantes, Se você é, Pro play aí galera, Não se liga aqui, Esquece, Não critica, Tá galera, Não critica, Mas eu sei que tem muita gente, Que aprendeu muita coisa aqui, Com o tubarão, Tá, E hoje, Sabe mais do que eu, E eu também aprendi muita coisa, Com vocês aí meus inscritos, Tá galera, Com os gringos, Os canais gringos, Com os camarada aí, Do youtube aí, Entendeu, Eu vejo o vídeo, Quando eu via, Agora não estou vendo mais, Porque está, Está carne em pescoço, Tá, Vou poder estar trazendo o vídeo, Para vocês aí, Outros sobreviventes, Estiveram aqui, Beleza, Estiveram aqui, Mas não levaram nada, Tá galera, Não levaram nada, Vamos ver só o que tem, Naquele caixote ali, Beleza, Então todo mundo ensina, E todo mundo aprende, Essa é a grande verdade, Tá, Vai morrer, Pô, Que peninha do lobinho, Que peninha do lobinho, Caiu aí ó, Vamos abrir esse caixote aqui galera, E eu vou estar encerrando o nosso vídeo, Mete o pé, Ah, Cuspiu né, Filha da puta, Cuspiu né, Cuspiu, Toma, Toma, Arranca o cucurucu, Era para arrancar o cucurucu dele, Não veio o tempo todo né galera, Não veio o tempo todo, E agora ele veio, Tá, E agora ele veio, Beleza, Pega aí ó, Essa água aqui, Nós vamos beber, Vamos beber essa água aqui, Vamos jogar para lá, E vamos pegar essa parada aqui, Galera, Eu vou encerrar nosso vídeo aqui, Era mais para fazer a parada da torreta, E depois essa base aqui, Essa área aqui, É toda minha, Que eu vou zerar ela de ponta a ponta, Tá galera, Eu espero que tenham gostado do vídeo, Então vamos junto, Abração, Fui,